Dalton, é a sua luz, eu vou começar o show diferente assim hoje ó, os meninos da atitude mix já estão no camarote, os pitbull raivoso já está presente, marrento paredão, geão paredão, vai empurrar tudo, porque a parada hoje vai ser assim ó, pega a novinha e fala assim no ouvido dela assim ó Ai, delícia! Tu vai falar assim ó, duvido da novinha Eu sou luxo, vagabundo! Ai 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 Luchando, os pitbulls e coleira tão soltos hoje, nessa festa Gêmea assim ó, no ouvido da lovinha e diz a ela que eu tô luxando e tô podendo Ai, 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 ai O paredão gosta Luquinha divulgações Empurra essa porra no paredão É assim ó É só luxo vagabundo Joga o xerê é cão A xerê é canalaz Joga o xerê é cao Joga o xerê é cao Joga o xerê é cao A xerê é canalaz Sou chef Deu lanche A jet skis E várias mansões Patrocínio Várias festas Em alto mar Eu sou patrão Faz top, para os bens, chama na atenção No solinho, no tofinho, faz novinho, vamos ralar A xereca na lança Joga o xerecão, a xereca na lança Joga o xerecão, a xereca na lança Joga o xerecão, a xereca na lança Vai jogando, vai jogando, vai jogando A xereca na lança, joga o xerecão, joga o xerecão A xereca na lança Joga, 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 joga A xereca na lança Joga o xerecão, joga o xerecão A xereca na lança Joga o xerecão, joga o xerecão A xereca na lança É a sua loja É o spitbo sem coleira Jogando dólar em alto mar Sou chefe, deu lancha A gente esquiza em várias mansões Patrocínio, várias festas em alto mar Sou patrão Só as top, vários bens Chama na atenção No solinho, do tuvinho As novinha vão rolar A xereca na lança Joga o xerecão, joga o xereca A xereca na lança Joga, 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 joga A xereca na lança Joga o xerecão, joga o xerecão A xereca na lança Joga o xerecão, joga o xerecão Vai xerecuta A xereca na lança Joga o xerecão, joga o xerecão A xereca na lança Joga, 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 joga A xereca na lança Joga o xerecão, joga o xerecão A xereca na lança Vai xerecuda, vai xerecuda Vai xereca, a xereca na lança Dentro da Evoque Prata Tocando escopar as beats, jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós mete marcha Se pra nós se tromba, nas melhores é voada Tu faz story postando minha grocada Só se faz de santa, mas eu sei que é safada Só se faz de santa na Evoque Prata Joga, joga, raba, joga porra dessa raba Joga, 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 raba, joga zurra dessa Vai! Joga, joga, raba, joga zurra dessa raba Joga, 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 raba, joga zurra dessa raba Eu não te falei, novinha, que eu tava de volta O pitbull seculeira, luxando dentro da Evoque É a sua luxo, vagabundo Prepara agora, porque você vai jogar dentro da Evoque E tomando banho de champanhe Olha como os pit da Atitude Mix te prega agora É agora, joga, 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 joga É agora! As coisas! Vai! Joga, joga, raba, joga porra dessa raba Joga, raba, joga, raba, joga zurra dessa raba Joga, raba, joga, raba, joga zurra dessa raba Vai! Vai! Lança do boldo, faz subir fumaça Vou cerrar na peça, igual aqui camufada Vou descer na peça, ao som da rajada Vou jogar pra tropa dos caras de talha Joga 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 pra tropa dos caras de talha Gente alongada, borda no pescoço Bubu na camisa, dinheiro no futuro Eu só quero ele porque é criminoso Vocês sabem que eu gosto muito de todos Joga pra tropa dos caras de talha Joga pra tropa dos caras de talha Gente alongada, borda no pescoço Bubu na camisa, dinheiro no futuro Eu só quero ele porque é criminoso Vocês sabem que eu gosto muito de todos Novinha, brota aqui Tu vai ver o que é bom Senta pra bandidão Fica pra bandidão Desce pra bandidão Senta pra bandidão Fica pra bandidão Desce pra bandidão Senta pra bandidão Fica pra bandidão Senta pra bandidão Desce pra bandidão Desce pra bandidão Desce pra bandidão Senta pra bandidão Desce pra bandidão Um bandido de classe novinha Vou jogar pra tropa dos cara de tralha Joga pra tropa dos cara de tralha Eu sou luxo vagabundo Joga pra tropa dos cara de tralha Gente alongada, bordando o pescoço Vou na família dinheiroso Eu só quero ele por um criminoso Cê sabe que eu gosto nunca é de cor Novinha brota aqui Tu vai ver o que é bom Senta pra bandidão Fica pra bandidão Senta pra bandidão Desce pra bandidão Fica pra bandidão Senta pra bandidão Desce pra bandidão Fica pra bandidão Desce pra bandidão Senta pra bandidão É uns pits sem coleira As coisas Joga pra tropa dos cara de tralha Joga pra tropa dos cara de tralha Joga pra tropa dos cara de tralha Joga pra tropa, joga pra tropa Joga pra tropa dos cara de tralha Joga pra tropa, joga pra tropa Joga pra tropa dos cara de tralha É a Soluxo, vagabundo Olha só como as prexecas tô atirando A novinha da zona sul Tá foda A novinha da zona leste Tá foda A novinha da zona norte Tá foda A novinha da zona oeste Tá foda Se não tiver uísque Ela não libera chota Sente o cheiro de uísque A prexecada ela pisca Customer O conde da pistoleira quer zoeira e azaração Vai sair na sexta-feira pra curtir o paredão Sobe no teto do carro, descendo na agressão Não pode ver uma garrafa ficar com o copo na mão Sinto o cheiro de whisky e a precha é cadela pisca Tratatatatata Pisca, pisca, pisca! Tratatatatatatatatata Pisca, pisca, pisca! As novinha da Bahia Tá foda As novinha de Minas Gerais Tá foda As novinha do Rio de Janeiro Tá foda As novinha de São Paulo Tá foda, se não tiver uísque, ela não libera chota Senta o cheiro de uísque, a brecha cadela pisca Rakata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata O bonde da pistoleira quer zoeira azaração Vai sair na sexta-feira pra curtir o paredão Sobe no teto do carro, descendo na agressão Não pode ver uma garrafa ficar com copo na mão Senta o cheiro de uísque e a brecha é cadela pisca Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Bisca, bisca, pisca, 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 pisca Ratatata ratatatatatatatatatatata Biskaa fish tra, fiscaa, 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 fiscaa Olha só com uma expressão c toi tirando A noviana atitude mix tá foda Dos free-te-burn sem coleira tá foda Se não tiver whisky ela não libera a chota Se não tiver uísque, ela não libera a chota Ou sente o cheiro de uísque, a brecha é cadela pisca É a Soluxo, vagabundo! Ela veio do Caribe, ele de Havana Ensina para o negão dança a Havaiana Ela veio do Caribe, ele de Havana Ensina para o negão dança a Havaiana Ula, 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 ula De cordão de ouro, verde floral, bacão furrier Minha vida é aceita viajar, beber e curtir Eu sou padrão da mulherada, estou no Havaí Ela veio do Caribe, ele de Havana Ensina para o rasta a Havana Ulá ulá úlá 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 Ú De cordão de ouro, verde, floral, bacanfo, rie Minha vida aceita viajar, beber e curtir Sou o patrão da mulherada e parei no Havaí Ela veio do Caribe, ele de Havana Ensina para o rasta a dançar baiana Ela veio do Caribe, ele de Havana Ensina para o rasta a dançar baiana Aqui na minha suíte, o esquema é a tentação É muita luxura, elas piram no patrão Chega lá no baile de R1 ou Kawasaki Cruzar diamante e ouro, ostentar na minha Ferrari Vai pro Guarujá e depois pra Itacaré Novinha vida bandida, só faz o que ela quer Ela só quer luxo, só quer ostentação Ela é mulher do chefe, a mulher do patrão De vestido coladinho, ela agita o baile todo A novinha tá maluca Vai novinha, botece até o chão Faz cara de danada se tu vai matar patrão Vai novinha, mexe que eu quero ver Esse seu ébolado vai me enlouquecer Vai novinha, botece até o chão Faz cara de danada se tu vai matar patrão Vai novinha, mexe que eu quero ver Esse teu ébolado vai me enlouquecer Aqui na minha suíte, o esquema é a tentação É muita luxura, elas piram no patrão Chega lá no baile de R1 ou Kavazak Cruzadinha, monte ouro, ostentada a minha Ferrari Vai pro Guarujá e depois pra Itacaré Novinha vida bandida, só faz o que ela quer Ela só quer luxo, só quer ostentação Ela é mulher do chefe, a mulher do patrão De vestido coladinho, ela agita o baile todo A novinha tá maluca, vá 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 Vai novinha, botece até o chão Faz cara de danada se tu vai matar patrão Vai novinha, mexe que eu quero ver Esse seu ébolado vai me enlouquecer Vai novinha, botece até o chão Faz cara de danada se tu vai matar patrão Vai novinha, mexe que eu quero ver Esse teu ébolado vai me enlouquecer Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Puta rara Vai sua cavala Vai sua cavala Vai sua cavala Vai sua cavala Lona Puta rara, puta mexicana Vai sua cavala Toma Toma Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara Vai sua cavalona 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 Toma Vai sua cavalona Toma Vai sua cavalona 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 Vai sua cavalona